Foi realmente muito bom encerrar esse nosso encontro com essa visão internacional do mercado de criptomoedas e olha que curioso é realmente ver que o Brasil saiu na frente dos Estados Unidos, pelo menos essa parte da tecnologia com o lançamento de ETFs que a gente teve aqui há poucos dias atrás e que lá, eu vou voltar a ver, ainda não aconteceu. Gente, eu vou passar para o resultado da enquete, mas antes eu quero lembrar você que se você quer ainda concorrer a um kit genial com uma camiseta, um colete bem estilão, faria lima, um squeeze e uma mochila, vá ao nosso perfil no Instagram, curte o nosso perfil, curte um post lá, que tem sido lá, sorteio, marca um amigo que você está concorrendo. Amanhã às 4 horas da tarde é o sorteio lá. Agora sim eu vou para o resultado da nossa última enquete, aliás é um quiz. O preço do Bitcoin, está aqui atrás, o preço do Bitcoin é definido pelos desenvolvedores do Bitcoin. Falso ou verdadeiro? A maior parte das pessoas respondeu falso, é isso mesmo, gente, é falso. O preço é definido a partir da oferta e demanda de várias exchanges de Bitcoin. Pode ser diferente de exchange para exchange e de país para país. Algumas trocas podem ter preço significativamente mais alto ou mais baixo, dependendo do quão difícil, barra ou fácil, né? Comprar e vender Bitcoin em cada exchange específica. Olha só, curioso, né? Gente, queria muito agradecer todo mundo que ficou com a gente. Vou convidar novamente o senhor da genial Rodolfo Richard para se juntar aqui comigo, para a gente despedir da galera que ficou aqui a tarde toda. O que você achou, Rodolfo? Eu achei massa, Denise. É um assunto tão rico que a gente podia ficar aqui, na verdade, entrevistando várias outras personalidades que ia sempre ter alguma novidade, alguma coisa nova para a gente aprender, né? Eu acho que a gente está realmente no centro da inovação. O mercado financeiro precisa inovar, né? E a gente precisa sempre forçar o regulador também a ir se adaptando aos novos tempos. Afinal de contas, é isso que a gente está falando, né? Hoje a gente está fazendo um super evento, a gente tem mais de 10 mil inscritos. Se a gente fosse fazer o evento pessoal, a gente teria, sei lá, 500, 600 pessoas no máximo que a gente conseguiria acomodar. E hoje a gente consegue falar com todo mundo, conseguimos passar essa mensagem, acho que com muita qualidade. E principalmente, não teve o oba-oba, né? O negócio vai subir muito, entra aqui, entra de qualquer maneira e tudo. Teve muito conteúdo, muita gente séria participando do negócio, sem tirar, obviamente, a graça do evento, né? De ter algo mais dinâmico, mas muita informação boa. Eu gostei bastante. E gostei também quando falaram que o Bitcoin vai para 100, né? Falaram por dois daqui que tiveram aqui, os caras conhecem e a gente vai... Ficou empolgado, né? Ficamos empolgados aqui. Maravilha. Pode operar agora, né? Esse negócio também tem uma outra vantagem, né? Que a Carol comentou. Você hoje pode operar 24 horas por dia, final de semana, ano novo, Natal, não tem tempo ruim. Então, para quem gosta, é aficionado, não percam. Isso aí, é um prato cheio. Gente, queria lembrar o seguinte, quem não conseguiu acompanhar todo o evento, não tem problema. Quem se inscreveu no nosso evento vai receber em primeira mão os links para todos os painéis separadinhos. Você pode assistir no seu tempo, depois, tudo com calma. Quem não está inscrito, depois se inscreve no canal da Genial Investimentos no YouTube, que também vai estar lá. Tá? Então, todo evento tem painel de tudo que é jeito. Vai desde o iniciante, né? Isso foi legal pra caramba. O primeiro painel com o Rodolfo Marques foi bem pré-iniciante, bem o Beabá. E a gente foi desenvolvendo, passamos pelos investidores profissionais. Foi diversos assuntos até acabar nesse último painel que a gente viu com o Evandro com o pessoal da Nasdaq e do Fidelity. Ou seja, então dá pra vocês reverem tudo com calma depois em casa. Então, super obrigada, Rodolfo. Obrigada. Pode ter uma palavrinha final? Claro! Só que hoje foi um dia especial pra gente, né? A gente atingiu os 400 mil contas abertas, né? É verdade. E o legal desse evento é que a gente foi ver que dos inscritos, metade ainda não tinha conta aberta com a gente. Então, você vê, né? O mercado de cripto ativo vai crescer muito. Eu espero que a gente também, como empresa, com esse conteúdo de qualidade e com a capacidade que a gente tem de assessorar nossos clientes, também tenhamos o mesmo crescimento. É isso aí. É o que a gente espera. Quem ainda não é cliente da Genial Investimentos, tem esse QR Code na sua tela. Você pode ir no nosso site, genialinvestimentos.com.br, conversa aqui com o assessor que está disponível aqui na plataforma se tiver alguma dúvida. Mas vem pra cá, vem pra Genial, que é quem a gente está de olho nas inovações e a gente vai ter sempre conteúdo, assim, em primeira mão pra vocês, trazendo essas novidades, trazendo os experts pra poder falar mais, né? Isso aí. Podemos encerrar? Podemos. Isso aí, gente. Super obrigada pela companhia de vocês. Foi o máximo passar essa tarde toda de muito aprendizado. Obrigada a quem participou das enquetes. Parabéns pra quem acertou. Parabéns pra quem ganhou o nosso sorteio. Fique ligado, então, nas nossas redes sociais, porque foi dito aqui em praticamente todos os painéis. A educação financeira é primordial pra você entrar com segurança, com pé direito, em qualquer investimento. Não só a cripto, né, gente? Qualquer investimento que fizer, que você fizer. Então, fique mais pertinho da Genial. Você vai gostar. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.